É uma figura clássica do nosso imaginário, o cowboy solitário que enfrenta obstáculos que parecem intransponíveis. No caso, não há um cavalo, mas sim uma bicicleta e não se trata propriamente do faroeste americano. Na verdade, estamos no norte da Alemanha e o cowboy em questão tem apelido de herói de banda desenhada e dizem que, tal como Lucky Luke, também ele dispara mais rápido do que a própria sombra. Só que o faz com palavras e contra um alvo muito específico, o Euro. Bernd Luke é o líder do Partido Alternativa para a Alemanha, um movimento que pretende, antes de mais, a saída dos países do sul da Europa da moeda única. É preciso parar com as operações de resgate e começar a desmantelar a zona euro. O euro dívida Europa não a torna mais unida. São esses pagamentos de milhões e milhões de euros aos países do sul que agravam a crise económica. O Congresso que fundou o partido aconteceu no passado mês de abril. O Alternativa para a Alemanha conta já com mais de 13 mil membros. Todas as semanas há uma média de 500 inscrições. Segundo Luke, os novos apoiantes vêm de todos os espectros políticos, da direita à esquerda, de gente que já não acredita nos partidos tradicionais. O próprio Bernd Luke, professor de macroeconomia na Universidade de Hamburgo, esteve 33 anos nas fileiras dos cristãos democratas de Angela Merkel. Quando o governo apoiou o resgate dos países em dificuldades, Luke abandonou a CDU e criou a sua própria formação política. Só os países com economias idênticas é que podem partilhar a mesma moeda. Se somos nós a pagar as dívidas dos outros, então mais vale regressar às moedas nacionais e voltar ao marco alemão. Um em cada três alemães pretende outra vez o marco alemão. E um em cada quatro diz simpatizar com este novo partido e considerar os países do sul da Europa como um fardo. Mas apesar das divisões, a maioria mantém-se a favor. Se abolirmos o euro, destruímos a União Europeia. O euro tornou tudo muito mais caro. As pessoas foram penalizadas. Temos de o manter, porque ajuda o nosso comércio externo. A Alemanha beneficia muito. O euro multiplicou as dívidas. A Grécia e os outros países foram à falência. Como alemães não temos qualquer benefício através do euro, os outros países é que nos exploram. Eu gostava de voltar ao marco alemão. Só há um caminho para o futuro e é o caminho europeu com a União Europeia, por isso é que o euro faz sentido. No entanto, Luc ainda está relativamente isolado no seu combate. De acordo com as sondagens, apenas 3% do eleitorado afirma que vai efetivamente votar nele nas eleições parlamentares de setembro. Luc não acredita nas estimativas e projeta um resultado acima dos 10%, alcançando uma posição determinante. Se este professor aponta baterias ao euro, qual é a sua visão em relação à União Europeia? O desmantelamento do euro não tem nada a ver com a integração na União Europeia. O que é preciso é alterar os tratados europeus de forma a que cada Estado possa reintroduzir a moeda nacional. Isto não coloca em causa a adesão à União Europeia que apoiamos. Temos uma visão mais clara do que o governo alemão. Os países do sul da Europa dirigem-se para o desastre económico. Nós receamos a tendência de radicalização nesses países por causa das elevadas taxas de desemprego, sobretudo entre os jovens. Não tenho a certeza sequer se vão continuar a ter governos democráticos, o pêndulo político pode facilmente deslocar-se noutro sentido. Eleições democráticas que colocam no poder líderes populistas e extremistas. Frankfurt, o coração financeiro da Europa. Se a Eurozona implodisse, o que é que aconteceria à Alemanha? Sendo um país centrado na exportação, um eventual regresso a um marco forte poderia comprometer seriamente a competitividade empresarial germânica. Segundo um estudo, pelo menos 200 mil pessoas ficariam sem emprego. Peter Bofinger é consultor económico do governo alemão e assegura que, até agora, o país não saiu a perder com as operações de resgate. Pelo contrário, a destruição da zona euro afirma seria uma catástrofe. Criaria insegurança e provogaria uma onda de choque comparável à The Lehman Brothers. As consequências seriam muito negativas para os investidores numa segunda fase. Seria todo o sistema financeiro a ser atingido. Afinal de contas, a Alemanha beneficia largamente com a zona euro, mantendo taxas de juros reduzidas que aliviam a carga da sua dívida pública. Segundo Bofinger, o salvamento da moeda passa pela integração fiscal e pelas famosas obrigações europeias. É preciso perceber que a zona euro é o mercado mais importante para as empresas alemãs. Se queremos levantar outra vez os países do sul da Europa, temos de dar-lhes tempo para se consolidarem e margem para crescerem economicamente. As eurobondes permitiriam a consolidação e um balão de oxigênio financeiro. Uma proposta que não agrada minimamente ao solitário look. Isso seria enganar os eleitores alemães. Quando o euro surgiu, prometeram que não seriam fiadores de ninguém. As obrigações europeias passam a mensagem errada a de que os outros países podem gastar dinheiro sem controlar os rendimentos porque sabem que a Alemanha e os outros estados asseguram a dívida. Num restaurante de Hamburgo, o Luc reúne-se com membros do seu partido para orquestrar a estratégia para o escrutínio de setembro. Qualquer que seja a proveniência política dos participantes, o espírito é o mesmo. Marchar contra o euro para salvar a Europa. É um colete de forças. Muitos não perceberam que numa União Monetária é imperativa à equidade na competitividade, produtividade, nos sistemas sociais, na cultura política, nos sistemas fiscais, nos níveis de corrupção e por aí fora. Os eurocéticos alemães pretendem rumar até um sistema que permita o alargamento da tomada de decisões através de referentes. Para já, ainda não têm representatividade para poder gerar o risco de implosão. Mas avançam com cenários de alternativas políticas que ameaçam trazer um pouco de faroeste às próximas eleições alemães.